Salve salve sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech Gamer aqui é o Tadam trazendo Blade and Soul servidor japonês aqui com patch inglês instalado é isso aqui galera é o resultado do guia que eu postei aqui no canal sobre como você pode jogar aqui no Blade and Soul japonês lembrando galera que Blade and Soul esse ano ainda teremos aí o Open Beta e em janeiro de 2016 ano que vem teremos aí o lançamento do jogo no ocidente tá essas são informações que foram lançadas aí no no Tweet TV numa Live exatamente é da do pessoal da INC soft nos Estados Unidos a INC soft vai ser a publisher ea desenvolvedora também do jogo então coisa boa vem por aí então eles deram essas datas mais ou menos talvez seja é o limite final aí né em janeiro a gente vai ter o lançamento oficial no ocidente mas agora ainda esse ano nós teremos aí o Closet Beta Open Beta etc lembrando né galera que o Blade and Soul não é um jogo novo né é um jogo que tem aí uma estrada de vários anos em vários países na Ásia e não é muita coisa de novidade não mas vamos lá vamos brincar aqui um pouquinho vamos criar então o chá aqui criação do chá nós temos aqui as raças ó gender algumas algumas perdão algumas algumas raças né elas são algumas classes elas são de Ender Lock tem isso aqui ó que eu cadê peraí deixa eu passei por ela onde é que tá essa classe aqui que eu quero fazer cadê ela aqui ó essa classe aqui é uma nova classe que veio de uma expansão é no servidor russo lembrando que o servidor russo do Blade and Soul não é um servidor oficial é um servidor private eles roubaram aí o código fonte do do cliente chinês né do servidor chinês e fizeram servidor private esse aqui já tá no servidor chinês já tá no servidor coreano essa nova classe e essa aqui que eu vou brincar um pouquinho com ela mas eu quero fazer menininha mocinha dotosa e aqui a mesma coisa o ataque controle ele a cooperativismo defesa ela não é a classe de defesa é uma classe de ataque ó e a mulher que outra para só essa aqui já é um pouco melhor de defesa que é o kung fu e aqui já é mais defensiva também mas eu quero eu quero brincar com essa classe nova aqui vamos fazer não tem aquele pet anti-nude né ou seja as personagens são tatozinhas ou no servidor chinês você não tem isso né tudo mexe por dica uma coisa mais foi censurado né pegar aqui ó você pega aqui os presets e você pode fazer o ajuste fino aqui dos seus presets ó criação de chá estilo do cabelo vamos pegar um cabelinho aqui bonzinho né nossa black power é poderoso aí e esse aqui vai ser loirinha o corpo se modifica o corpo se modifica o corpo tem também ajuste fino né pose olha lá as poses olha a filha fazer selfie no espelho que é isso canguru perneta a pose do canguru perneta é isso mesmo beleza velho vamo lá vamo lá vamo lá next charra vamo lá é a tadanka como sempre vamo lá vamo começar aqui esse primeiro acesso no bleeding soul japonês com a tadanka a luta minhas roupas aqui é aquele aquele aqui é aquele que aquele com a gestão normalné que é um tutorial básico de movimentação etc A seleção do inventário F você fala Já é um jogo Já pra época Né cara Em que ele foi lançado Todo mundo tinha grandes expectativas E realmente ele era uma coisa bem Era um action bem Bem atualizado Bem moderno Hoje em dia nem tanto né cara É um ótimo jogo Nem tudo tá traduzido Algumas pessoas estão com dificuldade Na tradução Cada vez que for lançado Uma atualização no jogo Você tem que baixar novamente o arquivo O arquivo XML E instalar ele E copiar ele lá pra pasta Tá Tá aqui na descrição O vídeo de instalação E etc Pra vocês darem uma olhadinha O que é que tem que fazer Assim corrida Deixa eu dar um zoom maior Então é um jogo galera Que teve uma Um hype enorme Mesmo no oriente Fez muito sucesso E aí Hoje tá Daquela forma Não é uma novidade Não é uma novidade E etc A minha opinião A respeito do que a NCSoft fez É que a NCSoft Acho que ela cagou no pau Com o Wildstar Que foi um Retumbante fracasso Da NCSoft Acho que o maior fracasso Da empresa Em termos comerciais Em termos de lançamento De custo Tudo E eu acho que agora Eles estão Eu acho que eles fizeram Eles colocaram Todas as fichas No Wildstar Em vez de tentar trazer O Wildstar Para o ocidente O que foi um erro Foi um erro De 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 Gerenciamento Enorme Esse jogo aqui Era pra ele ter sido Lançado aqui no ocidente Há muitos anos Não agora Isso está se tornando Uma Uma Aqui o que ele tem que fazer Ah tem que voar né É que nem o O carinha está voando O outro está voando também Errei no voo Tá bom No glider Temos um glider aqui Que nem Arqueijo Eu acho que foi realmente Um grande erro Da empresa Enorme erro Da empresa Isso está se tornando Uma prática Você trazer Jogos que já estão Em declínio Lá fora Lá fora que eu falo No oriente Coreia E etc Aqui pro ocidente Isso não é legal Além de ser Uma prática comercial Estúpida Porque O mercado Tudo bem Você tem um mercado Oriental Que é enorme Gigantesco Mas o ocidente Também não pode ser Jogado fora E agora E agora Ah tem que abrir cá E agora Ah tá Já tá Já tá Agora tem que falar Com ele Tem que falar Com ele Tem que falar Com o nosso Nãozinho Aqui Beleza E agora Vambora Temos que abrir Mapa Ele vai mostrar O mapa Aquela coisa Nossa senhora Tô errando E não é Ping não Galera A conexão Aqui no servidor Japonês Tá muito boa Eu acho Que tá Melhor Que a da Coreia Não tem IP block Não tem VPN Não tem Sentido Você fazer IP block No jogo Que existe Há anos Inventário Opa Arminha Dela Essa arma É uma É uma Espada Vamos ver Como é Que funciona O jogo Tem uma Movimentação Ótima Dos personagens Action Era realmente Um jogo Que deveria ter sido Lançado Anos atrás Aqui no ocidente Aqui A gente faz O que É É Um Que esse Um Faz Ela Solta As cartas Pô Fica Esse texto Na frente Que atrapalha Que bacana Que bacana Legal Essas skills E as cartinhas Voando Do lado Dela Gostei Da classe Gostei Interessante Vai ter que fazer O que Aqui Para sério Tem que tocar Por trás Como é Não Não é Isso O que Tem que fazer Aqui Já fiz Tem que Agora Tem que Exatamente Um Tébio Clicar aqui Complete Vamos lá Vamos seguir aí o nosso Nosso mestre Pra lá É a mesma coisa, o mesmo processo aí do Deixa eu recuperar um pouquinho aqui Olha lá, não consigo manter A mesma coisa Mesma coisa dos outros servidores Servidor russo, que eu também fiz Aqui um guia Da galera Vamos lá Só que eu fiz com outra classe Essa classe não tem no russo Aqui a instância, uma solo Ah, que legal Ela ataca as cartas na distância Você tem jogos hoje Nesse nível Por exemplo, o Revelation Online Que eu também trouxe aqui pro canal Muito mais atualizados, né, cara Muito mais atualizados Graficamente Enfim, do que o Black and Soul, infelizmente Mas fazer o que? É um jogo que vale a pena Assim você jogar, experimentar e brincar um pouquinho Aqui Aqui você tem que sair do círculo Você medita Pra recuperar Agora Agora Vocês vão ser tomo um patinho Ele vai ensinando você É isso aí Então galera O vídeo tá chegando no final Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução Essa conversa, na verdade A respeito do Black and Soul japonês Por favor, coloquem aqui nos comentários Qual a opinião de vocês O que é que vocês acham Do fato Exatamente do Black and Soul Esse lançamento meio maluco aí Infelizmente Feito na hora errada Mas Vale a pena jogar o jogo O jogo é muito bom Muito legal Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like O like é muito importante Pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal Inscreva-se caso você não seja inscrito Isso, isso Abraço, beijos Galera E até o próximo vídeo Valeu Valeu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto